Oi, vai, vai Vai, vai, vai Ela quer se vovê Ela quer se vovê O criminoso ela quer dar Parabandido Quer se vovê A nova da um Sarra, sarra, sarra Sarra, sarra, sarra Sarra no menor, sarra no menor que tá de gordo na cintura Ulalau, quem me dá a bucetinha que cê tá na piroca de marginal Ulalau, quem me dá a bucetinha que cê tá na piroca de marginal Ulalau, quem me dá a bucetinha que cê tá na piroca de marginal Ela faz horror com a xereca, ela faz horrores com a xereca dela Ela faz horror com a xereca, ela faz horrores com a xereca E aí meu mano T.H. Rodrigues, vende chumbo, filha da puta Ela quer se envolver com o envolvido, quer se envolver com o criminoso Ela quer se envolver com o envolvido, quer se envolver com o envolvido Pega o dupo, sarro no menor, que tá de gol que não se tritão Sarra, sarra, sarro no menor, sarro no menor, que tá de gol que não se tritão Ela faz horrores com a xereca dela Ela faz horrores com a xereca dela Ela faz horrores com a xereca dela Não tem pena da xereca da pede com o gozate Não tem pena da xereca da pede com o gozate Ui, vai, ha, ha, ha 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 Ui, vai, ha, ha Ui, vai, ha, ha, ha Ui, vai, ha, 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 ha